Falamos ao vivo do Colto Pereira em Coritiba, no momento em que o Coritiba entra em campo uma imagem espetacular proporcionada pela torcida do Coritiba para este jogo contra o Corinthians a torcida faz uma sequência de luzes, materiais luminosos das arquibancadas papeizinhos picados, enfim, uma grande festa como você percebe da torcida do Coritiba para receber a equipe da casa neste jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro de 2009 esse jogo que fecha a rodada de número 24 do campeonato você está ainda sentindo uma imagem um pouco como se fosse uma grande neblina é exatamente por causa da festa que faz o torcedor são luminosos que provocam a fumaça e na sequência nós temos também os papeis picados que rolam aqui na cabine no estádio Colto Pereira em Coritiba